Agora vocês vão ter acesso a uma entrevista que o Morten deu, a uma televisão, eu acho que é da Noruega, né? É bem interessante, bem interessante. Estou entendendo nada que esse cara está falando. É isso aí, eu acho que é um programa de Noruega. E esse camarada aí veio botido no de brilho. Eu estou falando que eu tenho coisa do Morten bem velho Eu estou falando que eu estou falando Eu estou falando que eu tenho coisa do Morten Eu estou falando que eu tenho coisa da a gente que está vendo lá no dia. Nós trabalhamos em um dos jornalistas. Eu estava com os que estão aqui. Você só está naquele dia. Eu só estou naquele dia. Você também. Foi o maior momento para você? Sim, se é um aspecto. Então, há um mistério assim, vou ser sério com vocês, eu não estou entendendo nada que eles estão falando ali, mas se vocês quiserem esse monte de coisa rara que eu tenho do Mortem, eu vou ter o maior prazer de mandar para vocês, para todo mundo, eu já mandei para muita gente do Brasil inteiro, material do Arra, do Mortem e do Durandura, então muita coisa, muita coisa mesmo, eu posso estar mandando para vocês, agora dá licença que eu vou ali assistir o show novo do Mortem Harker, tchau e bênção, tchau galera, fui!